Olá! Seja bem-vindo! Inscreva-se agora no canal Yugi para conhecer a Turma do Picudo! A formiga Filomena sempre acorda a sorrir Bom dia, bom dia Já desperta, vem disposta E prepara seu cantil Bom dia, bom dia Todo dia é dia de aventura Todo dia é dia de aprender Uma lição Corta a folha Traz a folha Passa a folha Vou te ajudar Vai subindo Vai descendo Vai passando Vai passando Vou te ajudar A formiga Filomena Sempre acorda a sorrir Bom dia, bom dia Já desperta, vem disposta Já desperta, vem disposta E prepara seu cantil Bom dia, bom dia Todo dia, bom dia Todo dia é dia de aventura Corta a som Corta a folha Corta a folha Traz a folha Traz a folha Passa a folha Passa a folha Vou te ajudar Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai passando Vai passando Vou te ajudar plastic dads Uma forma Carrie Carrou Pencro Ca tidak Se Aba da ій ag pa T 40 Yogi!